No mês de junho, o Ceará realizou a inauguração do CECAF, Centro de Capacitação e Formação de Jovens e Atletas, no estado da Paraíba, na cidade de Patos. O evento iniciou com uma carreata no bairro Jatobá Patos. Em um momento muito especial, estavam presentes na inauguração o mascote Vozão, o ex-jogador Mastrilo e os representantes do Consulado Alvinegro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis! A gente vem aqui num projeto desse, um projeto maravilhoso, diga-se de passagem. Eu tenho certeza que o Ceará aqui vai render muitos frutos. E aí uma brincadeira ali com a rapaziada, né? Criançada ali. Aí eu apostei dois pênaltis, né? Se eu fizesse os gols, eles pagavam dez flexões. Aí a primeira a gente coloca pra fora, pra eles se empolgarem, eu paguei dez flexões. Aí eles queriam correr, né? Eu disse, não, tem o segundo pênalti. E aí a gente converte pra eles também sentirem, porque isso aí faz com que eles entendam que tem que ter competição. A vida da gente é uma competição. Então, e também ensina os atletas, desde muito jovem, a gostar de vencer, né? Isso é importante. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Nós já temos o Jefferson, né? Que é o zagueiro, que hoje pertence ao Sub-20, né? Já teve algumas passagens no profissional. É uma grande promessa, uma grande aposta do clube. E a tendência é que com essa divulgação do clube, com esse investimento, apareça mais Arthur Cabral, mais Jefferson. E assim a gente possa propagar mais jovens promessas para o clube. Bom, é de suma importância para o clube, essa representatividade em outras localidades fora da capital cearense, como ter um centro como o Secaf, aqui em Patos, onde está sendo inaugurado. Por quê? Tira a criança da ansiosidade, tem a oportunidade de revelar novos talentos, jovens talentos, aqui no sertão do Nordeste Brasileiro. E ser essa ponte entre essa criançada que está nessa região para o clube. E também tem uma grande importância, por quê? Porque acaba sendo a representatividade do clube na cidade e na região. Por conta de quê? Que aqui está também o consulado alvinegro, aqui em Patos, que também está sendo inaugurado nessa data.